Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarro, onde música e literatura sempre acontece. E como já é tradição, eu sempre mostro pra vocês a caixinha da Intrínsecos. Essa aqui é a caixinha da Intrínsecos do mês de janeiro de 2021. Eu sempre mostro depois pra não criar spoiler, né? E o que veio na caixinha da Intrínsecos no mês de janeiro de 2021 foi o livro do Lionel Shiriver, que se chama A Família Mandibri. 2026 a 2047. Vai ter essa capa aqui, ó. Olha só que legal nessa capa, tá? O livro veio nessa cor sepia aqui, ó. Bem diferente, olha só. Bem diferente, né? Pra quem não conhece, não se recorda, né? Esse autor, né? Esse autor é o mesmo autor do livro... Vamos falar sobre Kevin, né? Que eu acho que é um livro que foi bem badalado. E se falou muito sobre ele. Eu confesso que eu já trouxe ele pro meu acervo, mas ainda não tive a oportunidade de ler. Isso aqui é um livro muito chocante, muito chocante. Então vamos ver o que a gente vai encontrar na família Mandibri. Mandibri. Eu não sei se vai ter o subtitle aqui, né? O 2029 a 2047. Mas é uma coisa bem interessante essa chamada, né? Junto, né? O que que veio de brinde, né? Veio um planner, ó. Veio essa caixinha, né? Essa caixinha aqui da Intrínsecos, né? Dentro você abre assim, ó. Você abre assim, você encontra um planner. Pra você fazer planejamento. É um formato de bloco descartável, olha só. Diferente de tudo que a gente já viu aqui. Diferente de tudo que a gente já viu. Pra que você possa fazer um planner, né? E junto também veio um... Aqui um calendário, olha só. Você abre aqui, ó. E você tem um calendário. Pra eu botar na parede, olha só que legal, né? Então foi isso que veio na caixinha da Intrínsecos do mês de janeiro, né? E junto veio uma cartinha aqui também. Do clube Intrínsecos falando do futuro de 2029, né? Porque essa história se passa em 2029. Num futuro um pouco meio apocalíptico, né? Então trata-se de uma distopia esse livro aqui. É uma distopia, né? Criada pra que a gente possa acompanhar o futuro da humanidade, né, galera? Então é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, não deixe de curtir. E se você caiu por acaso aí, não deixe de nos seguir. Se inscreve aí no canal do Navarro, onde música e literatura sempre acontece. Muito obrigado pela visita e até o próximo encontro aqui no canal. Bye, bye. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.